Estamos em Monte Córdoba com o Celso, portanto a organização aqui do Carnaval de Monte Córdoba. Está prestes a sair o grande desfile após dois anos de paragem. O que é que podemos esperar deste Carnaval de Monte Córdoba? Olha, para já, bom tempo. Acho que não vai chover, o que para nós é uma alegria muito grande. Muita gente, estamos a ver já por aí, muita gente aqui é muito bom. Os carros da freguesia que se organizaram estão agora a começar a aparecer. Da nossa parte estamos preparados, é à espera que isto comece, basicamente é isso. Muitas pessoas dizem que o Carnaval é mais para as crianças, mas eu vejo aqui muitos adultos prontos para este desfile, também é para os adultos? Muito mais, é muito, muito para os adultos, mas se calhar muito mais adultos que crianças, porque é uma forma também dos adultos se exprimirem um bocadinho, vestirem outras personagens e estarem um bocadinho diferentes. E acho que vai ter aí muitos, muitos adultos mesmo. Após dois anos sem termos do Carnaval, esperam que as ruas de Monte Córdoba se enchem hoje para poder ver o desfile a passar? E estamos a precisar disso, a pandemia prendeu-nos muito, agora há que libertar, é o primeiro Carnaval desde a pandemia, há que nos libertar um bocadinho e acho que vai ser pela positiva, acho que vamos ter muita gente, por isso mesmo, por um dos motivos é mesmo esse. Obrigada. Obrigado.